Afinal, qual é o problema da asa traseira da Red Bull? Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos a um vídeo bem interessante falando do problema que a Red Bull vem enfrentando com a sua asa traseira já há algum tempo e claro, muitos perguntam, tem ganho de performance? Tem perda de performance? É legal? É ilegal? O que está acontecendo? Vamos tentar explicar para você hoje pegando como base duas matérias bem interessantes uma eu vou deixar na descrição a da Fórmula 1, o próprio site da Fórmula 1 e outra do site motorsport.com então dá uma olhada lá para você ver a fonte e ter as informações nos seus mínimos detalhes vamos começar pelo seguinte, a Red Bull admite que está tendo problemas, não conseguiu resolver o seu problema no Qatar a tempo do grande prêmio inclusive mudaram a configuração da asa para uma asa de maior downforce, a mesma usada em Mônaco e também no México em Mônaco porque como sabemos é o grande prêmio que mais se precisa de downforce na temporada os carros realmente utilizam a sua configuração mais lenta vamos assim dizer de reta e o mais rápido possível das curvas para poder ter o melhor desempenho no apertado Mônaco. Já no México é porque não tem uma grande resistência do ar então as equipes podem se utilizar de uma configuração de asa com maior downforce, com maior pressão aerodinâmica e mesmo assim não ter um déficit de velocidade máxima por isso que lá no caso do México eles utilizam a mesma asa de Mônaco então você deve imaginar que essa asa não deve ser muito boa para os demais circuitos já que as pistas no geral são de média ou alta velocidade tendo uma outra ali de baixa velocidade e mesmo assim com trechos rápidos por isso a Red Bull estaria no Qatar a princípio com uma asa de médio downforce que é justamente a que está dando problema mas afinal o que que está acontecendo com essa asa que a Red Bull teve até mesmo que trocá-la? Você consegue perceber nas imagens que o elemento superior da asa traseira fica batendo quando o DRS é aberto isso pode ser causado por o elemento atuador não ser capaz de lidar com as forças que estão sendo aplicadas por ele ou seja quando você tem a força sobre esse DRS sobre a parte superior da asa ela não tá aguentando ela não tá resistindo e aí fica batendo daquela forma estranha que nós vimos isso gera um ganho de performance? A princípio não porque na reta o que você quer é que o DRS fique o mais aberto possível para você poder tirar a resistência do ar então num primeiro momento já podemos falar que a Red Bull não tá nada satisfeita com isso a Red Bull obviamente não vai querer que o DRS fique batendo na reta as próximas corridas de Arábia e Abu Dhabi provavelmente tenderão a uma exigência de baixa ou média pressão aerodinâmica o que naturalmente faz com que a Red Bull tenha que solucionar o problema da sua asa traseira de médio downforce o mais rápido possível após a corrida no Qatar Christian Horner afirmou que a opção de maior downforce era o que eles buscavam o que é estranho já que eles fizeram testes com a de médio downforce então ele quis ali dizer que na verdade eles estavam já buscando usar de maior downforce no Qatar é uma explicação um pouco estranha se você considerar que estavam testando a de médio downforce buscando corrigi-la a todo instante e também é uma pista que não é tão travada a ponto de você precisar do maior downforce possível inclusive a Red Bull teve uma velocidade de reta bem competitiva nesse grande prêmio se fosse a outra asa seria até mais rápida de reta e um outro detalhe importante é que na pista no segundo setor a Red Bull foi mais lenta que a Mercedes sendo que em tese ainda mais com a configuração de maior downforce deveria ser mais rápida já que é um carro feito para ser mais rápido de curva do que necessariamente de reta então tá tudo muito estranho para Red Bull no grande prêmio do Qatar outro ponto que faz com que a Red Bull não tenha capacidade ou pelo menos dificulte a vida deles para poder ajustar esse problema na asa é que não pode mais fazer mudanças drásticas cada equipe poderia fazer alterações na asa utilizando um token mas a Red Bull já tinha utilizados todos os seus tokens para a temporada no início do ano então ela não pode por exemplo refazer o design dessa asa e poder trazer nos próximos grandes prêmios é algo fora de cogitação por mais que Horner afirme que do ponto de vista de confiabilidade deve ser relativamente simples separar os atuadores ou às vezes até mesmo reparar por não ser uma tecnologia nova nós podemos dizer que a Red Bull enfrenta problemas sim para poder resolver essa questão do DRS quando abre e o mais importante a FIA poderia sim trazer algum tipo de punição para a Red Bull uma vez que fica fora do regulamento fica fora daquilo que é exigido ter uma asa que fica balançando por isso mesmo que eles não utilizaram no Qatar porque se ela fica balançando mais entrega performance que eles querem eles poderiam muito bem usar mas não ela ficou balançando e as mesmo assim mudaram a asa para não ter problemas com a FIA ou seja trocando em miúdos o problema da Red Bull a aba superior da asa começa a vibrar quando o DRS está em operação e isso vem porque o atuador do DRS e a articulação não conseguem permanecer estáveis justamente devido as cargas transmitidas quando o DRS está aberto ele não consegue suportar é um efeito que está sendo chamado de Flapping e esse Flapping não seria bom vale dizer que a Red Bull tem três arranjos de força no caso da sua asa traseira que é de alto, médio e baixo downforce tem também um arranjo de downforce ultra baixo que é para o GP da Itália que é justamente a prova em que eles ficam com o pé embaixo por um bom tempo no passado as equipes podiam combinar e até mesmo desenvolver o atuador do DRS para poder atender as demandas individuais de cada configuração o problema é que com os limites do regulamento que nós temos nesta temporada isso não pode mais ser feito então a Red Bull não tem como fazer esse desenvolvimento ou essa adaptação nas demais asas para poder ficar como se fosse por exemplo a de médio downforce ou seja não resolveria o problema da Red Bull. Em linhas gerais a Red Bull tem um grande problema para os próximos dois grandes prêmios que deve sim exigir uma configuração com menor downforce e até mesmo um motor mais potente que é assunto para um outro vídeo já que existe a possibilidade do Verstappen trocar o seu motor inclusive postei ontem sobre isso mas a Red Bull pode enfrentar problemas uma vez que o carro da Mercedes está bem redondinho pelo menos aparenta tá bem legal o carro da Mercedes rápido confiável rápido de curva rápido de reta e o da Red Bull estaria com esse problema para solucionar além de ter visto uma Mercedes mais rápida nas curvas o que não é comum e também deve chamar a atenção você se lembra que no Brasil Verstappen falou que no segundo setor que é onde era para Red Bull ser mais forte ele tinha que forçar o ritmo como se não o Hamilton passava ele ou seja não é de agora que a Red Bull está tendo problemas para poder aguentar a Mercedes nos setores mais sinuosos é um problema de conjunto é um problema que não vai ser solucionado muito provavelmente e nós vamos ter que esperar para ver o que que a Red Bull vai fazer como que ela vai resolver esse problema que que você vê disso tudo diz aí nos comentários não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos um grande abraço valeu e falou